A volta às aulas para os estudantes da rede estadual de ensino está prevista para acontecer no dia 18 de fevereiro. Por isso, a Secretaria de Estado da Educação definiu como será a retomada das atividades presenciais. Segundo divulgado nesta terça-feira, serão trabalhados três modelos que podem coincidir, 100% presencial, misto e 100% online. O primeiro será aplicado nas escolas que dispuserem de salas com infraestrutura adequada para realizar o distanciamento de 1,5m entre as carteiras dos alunos. No caso de professores do grupo de risco, haverá duas possibilidades. Para os anos iniciais do ensino fundamental, será necessário fazer a contratação de um profissional ACT e nos anos finais a disciplina será ministrada de maneira remota. O segundo modelo será dividido em dois momentos. O tempo escola, que consiste no atendimento presencial, com turmas subdivididas em grupos e o tempo casa, onde podem ser realizadas com ou sem a mediação por tecnologias digitais. O atendimento presencial se dará de duas a três vezes por semana nos anos iniciais e semanalmente nos anos finais. Já o terceiro modelo, que é 100% online, é o mesmo que foi aplicado ao longo de 2020. Abertura 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 Abertura